Atenção garotada, chegou o Plano Sangrento, o novo vídeo gibi da Turma da Mônica. São quatro desenhos animados super divertidos. Tem a Mônica, o Cascão, o Chico Bento, o Cebolinha, o Astronauta e toda a turma. Peça o seu vídeo gibi, o Plano Sangrento e divirta-se pra valer. Novo vídeo gibi da Turma da Mônica, já nas lojas. Tchau.